E é hora do nosso giro de notícias nessa quinta-feira, um passeio pela nossa região, pelas nossas cidades, atualizando diversos dos assuntos em destaque nestes municípios. Sempre no oferecimento desse time VIP de parceiros em destaque na nossa tela interativa, Benat Móveis, Titico Despachante, Infotec Soluções em Informática e LLV Colchões Magnéticos e Sofás sob medida. A primeira informação vem de Itapema, olha só, tem a Agência da Caixa Econômica Federal chegando na cidade. A nova unidade deve ajudar a desafogar os atendimentos na atual, que vem sendo alvo constante de reclamações no Procon e chegou a ser fiscalizada recentemente. O anúncio foi feito ontem, direto de Brasília, por vereadores do município. E olha só, câmeras de segurança registraram um acidente em bombinhas envolvendo duas motos. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. No momento da colisão, chovia muito forte. Um dos motoqueiros cai sobre o asfalto e precisa ser socorrido. O corpo de bombeiros prestou o atendimento à vítima, que sofreu diversas escoriações pelo corpo. E olha só esse outro caso registrado ontem em Brusque. Um carro Jeep Compass acerta a traseira de um Fiat Uno em uma rua do bairro Santa Rita. A pessoa que dirigia a caminhonete não parou e, após o choque, seguiu o trajeto normalmente, como se nada tivesse acontecido. O ou a motorista que dirigia o carro não foi identificado ou identificado. E a situação da Dengue em São João Batista segue bastante preocupante. A cidade já contabilizou 12 casos positivos da doença. Esses números foram confirmados recentemente pela Secretaria de Saúde. Até agora, 147 focos do Aedes aegypti já foram identificados. Varreduras devem ser feitas por terrenos baldios em todos os bairros da cidade e outras estratégias de combate à doença. Esse foi o nosso Giro de Notícias nessa quinta-feira. Para você que está conectado no Jornal VIP ou nas nossas redes sociais, fique sempre ligado diariamente aqui no nosso Giro. Giro de Notícias